As senadoras e os senadores já podem votar. Presidente, só para esclarecimento de votação. Senhor presidente, só para encaminhar, só para orientar a bancada do PSDB. Só para esclarecimento, senhor presidente. Senhor presidente, quem interfere à questão de ordem, vota não ao entendimento da mesa. Senhor presidente, quem prevalece à questão de ordem, vota sim. Para a questão de ordem, senhor presidente. Eu recorri de ofício. Senador, eu recorri de ofício. Quem mantém a decisão da mesa, vota sim. Quem mantém a decisão da mesa, vota sim. Eu recorri da decisão de ofício, porque eu entendo que é fundamental para o plenário. Senhor presidente, sim é o voto fechado, é isso? Senhor presidente, sim é o voto fechado. Voto secreto é sim. Sim, não é o voto aberto. Não é o voto aberto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só para orientar a bancada do PSDB, eu acho que os demais líderes formam muito sucinta para fazer esse encaminhamento, já que V. Exª acabou de consignar que quem votará sim, vota pela decisão da mesa, ou seja, o sim representa o voto secreto. O não significará o voto aberto. Portanto, o PSDB, como já havia suscitado a questão de ordem, votará não pelo voto aberto, porque na República a regra é a transparência, é a clarividência, a exceção é que é o segredo. E apenas para complementar um argumento derradeiro, senhor presidente, quando a Constituição fala em lei, ela está se referindo à lei ordinária, está subtendido, porque a Constituição, quando quer qualificar a lei, de maneira expressa, ela se refere à lei complementar. Quando a Constituição, ao longo do seu texto, se refere à maioria, está subentendido que é maioria simples, porque quando a Constituição quer qualificar a maioria, ela o faz de forma expressa. E, portanto, esse mesmo raciocínio vale para o voto. Quando a Constituição fala em voto, está subentendido que o voto é aberto, porque quando ela quer qualificar o voto, ela manifesta de maneira expressa que o voto é secreto. Portanto, o PSDB vota não pelo voto aberto e cumprimento a vossa excelência, não posso deixar de cumprimentar a vossa excelência, pela postura democrática e humilde, de mesmo contrariando o seu convencimento, submeter a decisão soberana ao plenário do Senado Federal. E eu cumprimento a vossa excelência por esse gesto. Senhor Presidente, para encaminhar, Presidente, pela rede, para encaminhar, Senador Otto Alencar, Senador Randolph, para encaminhar para o funcionamento das bancadas. Demonstrar aqui a minha admiração pela condução de vossa excelência nesse processo, processo democrático e de oportunidade que todos pudessem se manifestar. O líder do meu partido, o PSD, o senador Omar Aziz, vai, certamente, encaminhar o voto não e eu vou seguir a liderança do meu partido votando não. Senador Humberto Costa. Obrigado, senador. Presidente. Senador Humberto. Presidente, para encaminhar. Nós três está a falar. Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora. Sem dúvida, esse é um dos momentos mais difíceis que nós já tivemos oportunidade de enfrentar nessa Casa. Vamos, num segundo momento, tomar uma posição, como muito bem disse vossa excelência, para debater acerca de quais são as prerrogativas e a independência do Parlamento. Nesse primeiro momento, o que nós vamos decidir é se essa votação deverá se fazer de maneira secreta ou não. Por mais que existam posições diferenciadas, e aqui foram expressas, o nosso senador Pimentel, inclusive, defendeu o seu ponto de vista, e isso não significa entrar no mérito, mas na defesa não do parlamentar, do parlamento. Essa é a grande questão que está colocada nesse momento, e é por essa razão que nós vamos votar, com V. Exª, na interpretação de que essa votação deveria se fazer de maneira secreta. Isso não vai impedir que, no segundo momento, quando nós teremos, sem dúvida, pelo que eu senti aqui no plenário, o voto aberto, nós não deixaremos de defender a nossa posição no que diz respeito à questão da autonomia, da independência, da soberania dessa Casa. Agora, eu queria dizer também, V. Exª, que a nota que foi divulgada pelo presidente do nosso partido não foi objeto de discussão com a nossa bancada. Nós não tínhamos conhecimento, reconhecemos que o partido tem o direito, tem o dever e a responsabilidade de se posicionar, mas ela não necessariamente reflete o posicionamento da nossa bancada. Eu tive a oportunidade, inclusive, de me manifestar pela manhã, dizendo que, na verdade, os fatos relatados, as gravações, a decisão do Supremo, não diziam respeito a qualquer ação do governo, como também não dizem respeito a qualquer ação do PT. Mas o que nós estávamos discutindo aqui era o tema da constitucionalidade ou não, do voto aberto ou do voto secreto, e mais à frente vamos discutir a constitucionalidade ou não, ou a justeza ou não da prisão. Temos absoluta convicção de que os fatos são gravíssimos, gravíssimos, da mais extrema gravidade, e aqui não estamos a defender qualquer ato que tenha sido praticado e que foi relatado pelo Supremo Tribunal Federal. Entendemos, inclusive, a posição firme que o Supremo tem, mas nós aqui temos que discutir o papel do Parlamento, é o que essa Casa efetivamente deve ter por autonomia ou não. Então, senhor presidente, por essa razão, eu peço aos meus pares que nós respaldemos a decisão de vossa excelência, votando sim, para encaminhar pela rede, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria inicialmente, presidente, senador Renan Calheiros, cumprimentar a vossa excelência por, antes mesmo de qualquer membro deste plenário, requerer o artigo 405 para que a questão fosse apreciada pelo plenário, vossa excelência, assim proceder. Esse procedimento de vossa excelência coloca, e assim acredito que deve ser, porque uma decisão dramática dessa natureza, obviamente, não pode ser somente de responsabilidade de vossa excelência e da mesa. Essa decisão deve e merece ser tomada pelo conjunto dos senadores. Com a devida venha, presidente Renan, com a devida permissão, me permita aqui destacar e reforçar o nosso entendimento de que a Constituição prevalece sobre o regimento interno. E me permita aqui trazer, inclusive, a fala de vossa excelência na ocasião da promulgação da proposta de emenda constitucional sobre o voto secreto. Disse vossa excelência naquela ocasião, a Constituição prepondera sobre qualquer regimento, não há dúvida sobre isso. Ela é a lei maior do país, fundamental que tenhamos voto aberto para cassação e para apreciação de vetos. São conquistas que temos que comemorar. O regimento não vai revogar a Constituição. Senhor presidente, eu quero aqui expressar o acordo com essa afirmação de vossa excelência na ocasião da promulgação da proposta de emenda constitucional do voto secreto. Quando vossa excelência dirimiu, inclusive, dúvidas existentes sobre o eventual dúbio entendimento entre a Constituição e o que está no regimento, que me parece que é flagrantemente a situação que hoje estamos enfrentando. Ora, nós, tanto eu quanto o senador Cássio Cunha Lima, arguímos a Constituição para o entendimento claro de que o artigo 53, inciso 3 da Constituição, quando foi modificado e retirou a expressão voto secreto, claramente deixava que a votação dos membros do Congresso Nacional, notadamente também dessa Casa, passava a ser exceção, passava a ser exceção prevista na Constituição. E a regra passava a ser, em definitivo, o voto aberto em todas as votações. Senhor presidente, esta argumentação que fazemos é a partir do que, no nosso entender, está claro na Constituição. Veja, se fosse para prevalecer o entendimento anterior, a Constituição não teria retirado no artigo 53 a expressão voto secreto. E assim procedeu a Emenda Constitucional nº 35 e assim expressou, e no meu entender, com a devida venda de V. Exª, com a devida permissão, V. Exª também, no momento da promulgação, manifestou claramente que este deveria ser o entendimento, que em nenhum momento o regimento prevaleceria sobre a Constituição. Em nome disso, do ponto de vista legal, e é também em nome, senhor presidente, eu quero reiterar, a situação de hoje não é confortável para nenhum de nós senadores. É uma situação dramática pela qual passa o Senado Federal, diria mais, nunca vista antes, nem no período, não só na história republicana, nem no período do Império, é uma situação dramática única, mas é também uma situação em que nós somos chamados, nós estamos sendo chamados para decidir sobre o princípio do nosso comportamento aqui no Plenário do Senado. E eu tenho claro a convicção de que o princípio do nosso comportamento aqui deve reger pelo princípio da publicidade. Nós não temos as prerrogativas de ministros da Suprema Códia ou do STJ. Nós não temos, nós temos a prerrogativa única do voto popular. É ela que nos encaminha para cá. E em nome dela, em nome do entendimento que temos também da Constituição, que eu argumento que, neste momento, nós devemos deixar qualquer sentimento pessoal de lado, qualquer espírito de corpo de lado e agir conforme preceitua a Constituição. E, no nosso entender, claro, a Constituição recomenda que o voto seja aberto. Portanto, o encaminhamento da rede é não ao entendimento da mesa pelo voto aberto nesta sessão. Senador Ronaldo Caiada. Senhor presidente, para orientar a votação da bancada, o Democratas vota não. Não, discordando da decisão de V. Exª, mas reconhecendo que, mesmo a posição tomada de V. Exª, V. Exª recorreu ao plenário para que o plenário decida sobre a questão de ordem formulada pelo senador Castro. Como tal, eu só quero ampliar a minha colocação dizendo, senhor presidente, que o fato da prisão ou não será discutido aí sim no momento do mérito. Ou seja, saber se o crime que foi ali denunciado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o senador estava dificultando as provas ou facilitando amanhã a condição de fuga de um cidadão que está preso, denunciado na Operação Lava Jato, se isso é crime continuado ou não. Essa é a decisão do Supremo. Agora, o que fica nítido, o que fica claro em tudo isso, senhor presidente, é realmente a maneira como o PT lava as mãos. A nota oficial do PT é curta. O presidente nacional do PT, perplexo com os fatos de que encerjar a decisão do Supremo Tribunal Federal, de ordenar a prisão do senador Delcídio Amaral, tem a dizer o seguinte. Um, nenhuma das tratativas atribuídas ao senador tem qualquer relação com sua atividade partidária, seja como parlamentar ou como simples filiado. Dois, por isso mesmo o PT não se julga obrigado a qualquer gesto de solidariedade. Terceiro, a presidência do PT convocará, em curto espaço de tempo, reunião da Comissão Executiva Nacional para adotar medidas que a direção partidária julgar cabíveis. Brasília, 25 de novembro de 2015, o presidente do partido, Rui Falcão. Então, isso mostra que nem da parte do partido ele teve nenhuma solidariedade, senhor presidente. Cabe a essa casa aqui ter, neste momento, a frieza de decidir em cima daquilo que a Constituição nos determina. voto aberto e convalidar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor. Senador Capim Berib. Estou chegando. Amar, Amar. Senhor presidente, para encaminhar pelo Partido Socialista Brasileiro, eu quero reafirmar esse compromisso que o partido tem com a transparência e com o voto aberto. O partido considera um valor em si o voto aberto, o voto transparente que presta contas ao conjunto da sociedade. O encaminhamento do nosso voto é não. Mesmo reconhecendo a profunda sensibilidade, a intuição de V. Exª sobre o desejo desse plenário, que, antes mesmo de qualquer questão levantada pelo plenário, V. Exª nos colocou na condição de decidir sobre o caráter do voto. E, para nós, do Partido Socialista Brasileiro e pelo que eu estou sentindo, o sentimento majoritário desse plenário é pelo voto não. Sr. Presidente, o PRB... Sr. Presidente, o PRB... O senador Marazis. Sr. Presidente. Sr. Presidente. O PRB encaminha o voto. Senador Crivella. Sr. Presidente, o PRB enaltecendo a valente e brava posição de V. Exª, que defende a independência desse poder. V. Exª não poderia ter outra atitude, mas o PRB, respeitosamente, discordando de V. Exª, encaminha o voto não. Sr. Presidente, se havia alguma dúvida entre os senadores e na bancada do PSD, essa dúvida foi derimida a partir do momento que a covardia de um presidente de um partido político teve a covardia de assinar uma nota contra o senador Delcídio Amaral, mas se negou a se pronunciar sobre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, que está preso. O Rui Falcão, que tinha como tesoureiro. O tesoureiro do presidente Rui Falcão está preso. E ele nunca abriu a boca para falar nada. Ele é um covarde. E covarde a história não registra. O PSD encaminha não e lhe cumprimenta, presidente, que na posição de presidente, V. Exª está cumprindo a Constituição e o regimento. Mas como senador, um democrata que é, encaminha ao plenário do Senado para que o Senado possa decidir. E o encaminhamento é não. É não. E digo por quê. Até porque a covardia de alguns contra aqueles que estão hoje em uma situação adversa, faz com que surjam presidentes de partidos covardes. Volto a repetir. Rui Falcão, você é a covarde. A minha decisão em relação ao Delcídio vai ser não aqui e depois, quando votarmos, vai ser sim pela manutenção. Mas você é um covarde, Rui Falcão. E a imprensa nacional não deveria procurar esse covarde para dar opinião à nação brasileira. Não deveria. Até porque ele se acovardou duas vezes quando omitiu um monte de petistas que estão presos e hoje, tentando se reabilitar perante a nação, vem covardemente com uma nota dessa. Mas não é isso, presidente. Senhores senadoras e senhoras senadoras, o grave que aconteceu hoje no Senado não foi a prisão de um senador. Não foi a prisão do senador Delcídio Amaral. Isso ele provocou. Isso é uma provocação dele. A partir do momento que vai ser discutido o mérito, o grave, senhor presidente, foi a entrada e nem na resistência militar, senhor presidente, eu como líder estudantil, Vanessa como líder estudantil e outros aqui, permitíamos que a polícia entrasse armada dentro do campus universitário ou dentro de uma universidade. E hoje, infelizmente, o Senado não está manchado pela prisão do senador que cometeu atos que não deveria cometer na vida. Mas o poder, o Senado, como disse há pouco o senador Cásio Cunha-Lima, aquele mesmo Senado que se compara ao Supremo, ele sim, ele sim foi invadido pela Polícia Federal hoje. E esse Senado tem história. Por aqui passaram grandes brasileiros. Por aqui passaram grandes pessoas que não merecem se registrar na história do Senado a entrada da polícia. A Polícia Federal não tem culpa. Estava cumprindo uma ordem judicial. Mas aqueles que não respeitam o Senado Federal, aqueles que não veem quem representa, há forma de tirá-los. A forma é através do voto. Não desmoralizando um poder democrático eleito pelo povo brasileiro. Senhor Presidente, Senador Eunício Oliveira. O PNDB não teve tempo hábil para discutir essa questão para trazermos ao plenário do Senado. Portanto, não há convicção do ponto de vista de uma posição ou de outra. Respeitando a posição democrática de V. Exª de transmitir para o plenário essa posição, o PNDB libera a sua bancada. Senhor Presidente, peço em oriento o voto não. Senhor Presidente, eu fui há pouco, há pouco eu defendi a votação secreta. Mas defendi convicto de que são essas normas nessa Casa. Eu sempre tenho dito que, embora possa ser até vítima disso, mas eu quero sempre defender a legalidade dessa Casa. e quero parabenizar a V. Exª que, sem nenhuma dúvida, provou por almas B dentro do Regimento, dentro da Constituição, que o voto é secreto. E eu não vou me acovardar nesse momento e temer daquelas minhas convicções. Eu vou sempre manter o meu voto pela legalidade, pela norma e vou acompanhar V. Exª. Eu vou votar pela votação secreta. Senador Cristóvão Buar. O senador Del Mário foi extremamente democrático e liberou a bancada, obviamente, porque ele vota de uma maneira, e eu aqui falo em meu nome, nome do senador Lazer, senador Reguff, que nós vamos votar pelo voto aberto. Mas aproveito para felicita-lo por ter colocado isso em discussão. E também, senador, quero felicita-lo por uma frase sua de 28 de novembro de 2013. Quando nós aprovamos aqui o voto aberto, o senhor disse que o Brasil está mudando e as instituições precisam acompanhar as mudanças sob pena de verem afetada a sua credibilidade. Eu acho que o voto aberto fortalece a nossa credibilidade. O voto fechado, escondido, tira a credibilidade. E o voto é secreto para o eleitor e é público para o eleito. E, finalmente, quero me congratular com o senador Aziz. Eu creio que, de fato, o fato da polícia entrar aqui, sob qualquer pretexto, não pode ser aceito. Tinha que procurar as autoridades do Congresso, dizer que havia suspeita sobre algo aqui dentro. E aí, sim, junto com a polícia legislativa, sob o comando do presidente da Casa, é que podia ir ao gabinete de qualquer... Foi um ato errado e merece a nossa crítica. Obrigado, senador Aziz, por trazer esse assunto. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senador Jardim Barbalho, uma palavra à vossa excelência. Senhor presidente, pervi da apreciação da questão de ordem e eu quero, em primeiro lugar, dizer do meu respeito, até porque não pode conviver no Parlamento quem não aprenda o contraditório democrático. Respeito todos aqueles que vão votar diferentemente do que eu vou votar. Respeito. Acho que quem quiser ser democrata e quem quiser participar do Parlamento tem que aprender exatamente a conviver na divergência. agora eu quero apenas registrar, senhor presidente, a minha alegria, a minha satisfação de que a tese que eu defendi na tribuna é a tese de vossa excelência como presidente da Casa. Obrigado. E que vossa excelência tenha argumentado de forma judiciosa demonstrando que a sua decisão era decisão de respeito a esta instituição e de respeito ao nosso regimento. Quero, portanto, dizer que me sinto em boa companhia na companhia de vossa excelência. Se a maioria decidir de forma diferente, decidir que tem que ser o voto aberto, eu não vou absolutamente reclamar, tenho o dever de respeitar. Agora, quero registrar que nem sempre no curso da história as maiorias estavam certas. No curso de toda a história as maiorias estavam certas. E quero dizer à vossa excelência que acompanharei vossa excelência, vou pelo voto secreto e vou votar confortavelmente. Confortavelmente. Eu voto no secreto e no aberto confortavelmente. Porque se eu votasse diferente ou achasse que a casa no aberto vota certo, no fechado vota errado, eu estaria passando o atestado de que esta casa é formada por mulheres e homens levianos que votam no secreto de uma forma e votam no aberto de outro. Então, quero dizer à vossa excelência que confortavelmente vou votar pelo voto secreto. E mais uma coisa, votarei no voto secreto e no aberto da mesma forma porque eu não me considero um leviano e não considero que o Senado seja integrado por pessoas levianas. Muito obrigado. Senadora Vanessa Graziotti e logo em seguida nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sr. Presidente, primeiro eu quero também destacar o papel de vossa excelência na defesa do poder. Eu não sei se outro presidente teria coragem, a ênfase de fazer a defesa do poder como vossa excelência acaba de fazer. Da mesma forma como o senador que me antecedeu, o senador Jader e os demais, eu quero dizer que votei muito tranquila, de acordo com minha consciência. E não acho que estão certos aqueles que votaram não, como eu votei, ou aqueles que votaram sim, como muitos também devem ter votado sim. Porque não tenho a clareza de que o voto exatamente tenha que ser aberto. Votei pelo voto aberto, Sr. Presidente, em decorrência de todo um acúmulo de discussão que nós tivemos já nessa Casa. E exceptuamos eleição de mesa e exceptuamos votação de autoridade. Mas, nesse caso, concordo, acho que também tem razão aqueles que dizem que o voto pode ser secreto. O que eu gostaria de destacar aqui, entretanto, Sr. Presidente, é que em nenhum momento, nenhum dos senhores senadores, nenhuma das senhoras senadores que usaram a palavra, inclusive vossa excelência, se referiu ao mérito da questão. Proferiu qualquer juízo de valor sobre os atos do senador Delcídio. O que nós estamos discutindo aqui é se está, e vamos discutir na sequência, senadora Luísa, se está caracterizado o flagrante e se o crime, de fato, é inafiançável. É isso que nós vamos debater em seguida. Eu acabo de receber, Sr. Presidente, como o Senado recebeu há poucas horas, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a qual nós temos que nos debruçar. Em relação ao mérito, eu tenho minha opinião, mas o que nós vamos votar é se o que prevê a Constituição está caracterizado, foi caracterizado ou não. Isso nós vamos votar em seguida. Em relação à posição de partido, Sr. Presidente, eu quero dizer o seguinte, eu sou daquelas, eu sou daquelas que pensa que os atos valem muito mais do que as palavras, porque falar é muito fácil, agora palavras o vento leva, os atos não. E eu tenho muita consciência de que aquilo que falo, eu tenho a minha base e os meus atos a amparar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senador José Medeiros, a palavra, Vossa Excelência. Sr. Presidente, também quero fazer coro com aqueles que ressaltaram a sua postura hoje aqui nessa Casa, postura democrática, num momento difícil, porque não é fácil ser presidente do Senado nesse momento. queria também ressaltar quando Vossa Excelência disse aqui o seguinte, sobre essa nota do Partido dos Trabalhadores, quando Vossa Excelência condenou a forma com que transcreveram essa nota. Principalmente porque se tem alguém que não poderia fazer qualquer juízo de valor sobre o tema aqui e a que nem a oposição fez, seria o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho um respeito imenso pelos partidos, eu acho impossível de se fazer política e se fazer democracia sem os partidos. Agora, o Partido dos Trabalhadores hoje deu um exemplo do como não se deve fazer. Com todo o respeito pelos membros do Partido dos Trabalhadores, daqueles que, inclusive, disseram aqui que não concordam, essa nota foi prolatada por quem não tinha moral para fazer isso. e digo isso pelo seguinte, o senador Delcídio, ultimamente, não sou procurador dele, não sou advogado dele, mas muita coisa aqui foi aprovada por causa do senador Delcídio e pela forma com que ele se comportava. Então, ele vai responder com certeza pelos seus atos, agora a nota foi dita por quem não tinha moral para fazer. E o Partido dos Trabalhadores hoje se rebaixou a menos a menos de que instituições criminosas que protegem os seus membros. Agora aqui, senhor presidente, quero dizer que, em nome do PPS, a nosso entender e o nosso voto é pela votação aberta. Muito obrigado. senador.